Fala família, eu tô aqui com o Chandler Weiss Fala rapaziada, beleza? Que faz uso fruto de Betsy, porque Betsy já é da rifa Vou fazer o test ride agora E vou ter uma noção aí do que o vencedor ou vencedora vai ganhar Quem participa dessa rifa aqui vai tá concorrendo a 20 conto, tá a rifa Vai concorrer a essa Mirage 250, ano? 2006 2006 Carburada Carburada, detalhe que a gente não falou no review Carburada, melhor do que injetada Verdade, muito mais confiável, muito mais fácil, qualquer padeiro conserta Mas antes dele começar esse test ride, deixa eu falar Toca Entendi, entendi, já inverteu né? Que legal velho, caraca, que legal Olha o ronco galera, às vezes escuta né? Demais, demais, demais A gente vai pra KM agora, eu vou aproveitando pra fazer esse test ride Deixa eu ir na frente Ó, já tô abraçando ó Galera, é completamente diferente a ciclística dessa moto Que legal velho, peraí que eu tô todo atrapalhado aqui Caraca Deixa eu arrumar aqui o retrovisor Eu vou ter porque o Xando é bem mais alto do que eu Que legal cara Eu acho que eu vou tacar um seca desse viu Na chiquinha Xando é bem mais alto do que eu Então, eu tô tendo uma dificuldade tremenda Porque é tudo mais comprido aqui É tudo, ele tem perna comprida, o braço dele é mais comprido Então, eu tô aqui me acostumando, mas vamos lá Ó Vamos sentir a O amortecedor, você tá copiando bem Galera, o ronco dessa moto é loucura Loucura, galera Loucura Que motorzinho safado É safadinha essa moto Outra coisa que eu adorei Torque Eu tô aqui, tava rodando embaixo ali esperando o chão E ela, de boa, em baixa Coisa que a Iron não faz, tá Não faz mesmo A Iron é muito arisca pra baixas rotações Enquanto essa moto aqui Ela em baixa, ela é muito gostosa de pilotar Pra mim esse seca aqui ficou bem ape Bem pra cima Eu gostei da Do ângulo Ele tá um ângulo Não tá seguindo o ângulo de caster Tá avançado Ficou uma posição de pilotagem muito gostosa Chandler tá me acompanhando aqui atrás Ele tá aproveitando pra fazer o test ride na Na chiquinha Que delícia, pessoal Que delícia Amortecedor copia super bem Muito gostosa a moto Muito gostosa E o que me impressionou É O conforto dessa moto O banco muito confortável A ciclística muito fácil Ela tem uma roda Que eu Não vi dificuldade em nenhum As rodas são São muito adequadas Pro uso urbano Não tive dificuldade nenhuma De fazer manobra Motor girador, tá, pessoal Não tem pra onde correr Câmbio de cinco marchas E o ronco delicioso Eu acho que o Chandler Ele teve muito bom gosto Em construir essa moto Dar a cara dele Colocando Tirando algumas coisas originais E colocando, por exemplo Esse Esse copo aí, né Esse Velocímetro Mais simplificado Diferente do Do original Que ele é Eles são dois, né Ele tem o O velocímetro E o RPM Olha o torque De boa Não tô nem forçando muito o motor Daí a economia Dessa moto aqui Ela é muito econômica Chandler tá fazendo Em torno de 25 km por litro Na cidade Tanque de 14 litros Ah, que delícia E pra uso urbano É perfeito Então você tem aí Uma utilização Perfeita No meio urbano Pra você se deslocar Inclusive no engarrafamento Porque Chandler Ele usa Essa moto No dia a dia Mesmo Mesmo trajeto doido Aí que é um Ele faz um trajeto Meio complicado Às vezes ele vai pra orla Não fica nem tão complicado Mas quando ele vai por dentro Na região do Iguatemi Ele pega um engarrafamento Bem feio Cara Galera Dá pra ouvir o ronco Do motor É com anda aqui Na parede lateral O banco que ele colocou Extremamente confortável Essas pedaleiras também Dão conforto à parte Que massa essa moto É uma moto divertida pessoal Estilosa Você consegue ter estilo Economia Praticidade Uma moto Amortecedor Copiando super bem As irregularidades Aqui tem umas irregularidades Bem chatinhas Eu tô acostumado a passar Com a Iron Com a Chiquinha Não dá pra fazer isso Não dá É inviável É muito duro E essa moto não É sofá É incrível Porque é uma moto 250 Galera E ela dá mais conforto Do que a Iron A Iron é dura A Chiquinha é bem dura mesmo Ela não tem esse conforto Ela bate Mas a característica É da Chiquinha Essa aqui Que é a Betsy Ela é muito mais sofazão Mas muito mais E a delícia Do Do motor com torque Você roda de boa Estou rodando de boa Sem passar marcha Também achei que Você colocar um seca Botar um guidão Ape desse aqui Ele facilita sim A ciclística Ele melhora a ciclística Da moto Até porque você tem Uma alavanca Então é como se você Tivesse uma direção hidráulica Na moto Digamos assim Dá um conforto Tremendo Na ciclística E você passa Um engarrafamento De boa Então se você Vencer A rifa Levar essa moto Para a tua cidade Se você mora Numa cidade grande Você mora Numa cidade grande Você vai passar De boa no corredor Ainda vai passar Com estilo Outra coisa É muito de boa O A embreagem Incrível A embreagem Hidráulica Na moto dessa Super confortável Não é dura Xander está ali Com a chiquinha Está se acostumando ainda Outra vantagem Não esquenta Essa moto aqui Não esquenta Não tem aquele Bafo quente Da Harley Só não tem aquele Problema da Harley Do esquentar Sendo que a chiquinha Não esquenta muito Ela é de boa Olha que legal Você passa de boa Nos carros Eu entendo Por que você Chandler Gosta tanto Dessa moto Eu entendo É aquilo que eu falo Em relação a chiquinha Que vocês estão vendo Aí agora Na frente É a questão Do sentimento Biker Você tem uma Sensação De Biker mesmo De motociclismo Puro Quando você roda Numa moto Dessa Eu estou falando Dessa aqui De Betsey A chiquinha Dá essa Essa possibilidade De você estar Numa Harley Mais pura E você rodar Numa moto Dessa Numa Mirage 250 Que tem um motor Que tem um motor Em V Com aquele som Característico Que a gente gosta Quem gosta De moto Custom Pode ter uma moto Dessa aqui Baixo custo Uma moto Com custo de aquisição Bem baixo Hoje você acha Mirage 250 Na faixa de 10 mil reais Dá pra achar Mas Mirage 250 Estado impecável Mesmo Como essa aqui Você não acha Por menos de 15 Nesse estado aqui Muito difícil Ainda mais com todos Todos os acessórios Que tem nessa moto E é uma moto Que tem baixa manutenção Custo benefício Excelente Chandra vai fazendo 25 km por litro Gastando em torno De 100 120 reais Por mês Sendo que É a única moto Dele É o veículo De uso diário Dele Muito magnífico Então pessoal Se você Tá afim de ganhar Essa moto Quer ganhar Essa aqui é a Betsy É a moto da Rifa Participe da Rifa Acesse www.chicosepulveda.com.br E você vai concorrer A essa moto aqui A cota custa 20 reais Todo o sistema De pagamento É pelo PagSeguro Eu não faço Pagamento Por outros meios Que não seja PagSeguro O sistema é automático Você vai lá Faz o teu cadastro Eu não me envolvo Com esse sistema O sistema É meu O site é meu Mas eu não me envolvo Com essas transações Eu tiro dúvidas Se você tiver alguma dúvida Você manda pro meu WhatsApp Meu WhatsApp Tá lá no site É o meu WhatsApp Pessoal mesmo Você vai falar comigo Pra tirar dúvida E eu não faço Nenhum tipo de transação Transferência bancária Ou qualquer outra coisa É tudo pelo PagSeguro Então você vai lá Faz o cadastro No meu site Vai selecionar Vai clicar lá na moto Que você quer No caso Betsy Vai selecionar Feito o cadastro Você vai selecionar A cota que você quer Vai clicar em pagar Clicando em pagar Você vai acessar O sistema já Do PagSeguro Você já vai entrar No ambiente do PagSeguro Você vai fazer o pagamento lá Então o PagSeguro Ele proporciona Boleto bancário Débito eletrônico Ou cartão de crédito Ele vai dar essas possibilidades E aí você vai ter um período Pra pagar Feito o pagamento O site ele vai levar aí Acho que 24 a 48 horas Pra compensar O pagamento E aí ele valida Automaticamente A cota que você Comprou O site faz tudo isso Automaticamente Ele valida tudo Então você não vai precisar Se preocupar Você só tem que ficar atento Dá uma olhadinha lá Sempre no site Vai chegando lá E é muito importante Que você leia a regra Leia as regras Na realidade Dessa rifa Existem regras Por exemplo A regra da cota São mil cotas A serem alcançadas Até que essas mil cotas Sejam alcançadas Não haverá sorteio Ah tio Chico Então como é que faz? Devolve o dinheiro? Não Se a pessoa quiser o dinheiro A restituição do valor É restituído 100% do valor A qualquer momento Que ele queira Claro que antes do sorteio Eu restituo o valor A qualquer momento 100% do valor investido Tá certo? É só me mandar um e-mail Pedindo a restituição E eu devolvo o dinheiro Não tem problema Mas Tem que aguardar A meta ser alcançada E aí se na data estipulada A meta não foi alcançada Ele vai ser A rifa vai ser prorrogada Por 30 dias E assim sucessivamente Até que a meta seja alcançada A meta dessa moto São mil cotas Ok? Qualquer dúvida Fala comigo Tem lá explícito Nas regras Tá tudo lá explícito Quem tiver mais dúvidas É só entrar em contato E eu tiro a dúvida Tá bom? Mas Já fica aqui Meu beijo pra vocês Meu carinho Muito obrigado A todo mundo Que tá participando Das rifas Dessa rifa em específico Todo mundo Que tá ajudando o Chandler A realizar o sonho dele De comprar uma Harley Né? E é isso pessoal Essa moto é incrível Eu nunca Pilotei Numa moto tão divertida assim Eu achava que aquela Intrudinha safada Era divertida Mas essa aqui é muito mais Porque é um motor 250 É uma moto mais potente Dá pra você viajar E por 20 reais Ela pode ser sua Participe da rifa Tá aqui ó Betsy Mirage 250 Por 20 reais Beijão pessoal Cheguei na KM Vou dar um beijo Na minha amiga Karine Mozão também E é isso aí Beijão pra vocês E até amanhã Valeu